Qual é a mulher que nunca passou por essa situação, recebeu o convite de um grande evento em casa e pensou Qual vestido que eu vou usar? Então você precisa conhecer Saia Justa Moda Festa Aqui você encontra mais de 300 opções e uma equipe de consultoria que vai deixar você maravilhosa Você é clássica, quer um vestido para alongar a silhueta, presta atenção nesse lindo modelo que a Andressa está vestindo Com detalhe do broche, apenas 480 reais Agora a Lainar está arrasando com esse modelo sereia, estampa animal print com babado na saia Ele é em seda devorê, gente, 560 reais Agora a Natália está em um vestido curto em tafetá com elastano, apenas 270 E você também tem opções do broche, cada um custa 30 reais Vem pra cá porque você vai sair bem assessorada, muito elegante Pode fazer o parcelamento em 4 vezes em todos os cartões e no cheque A loja fica aqui na Manuel Ribas, 51,99 Maravilhosa, linda e única é com a Saia Justa